Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo. E hoje eu estou na Ilha Comprida. Saímos de casa às 7 horas e vamos fazer bate e volta, vamos ficar aqui um pouco e daqui a pouco a gente vai pra casa, então vou mostrar pra vocês o que vai acontecer. Estamos querendo ir num atal de Dunas, porque a Ilha Comprida todo mundo já conhece, vocês já sabem como que é e tudo mais, que é meio assim, né? Confesso que eu não sou muito fã, mas tá bom, tá valendo. Aí vamos ir ali no Dunas, vamos ver como é que é, Dunas do Araçá, vou mostrar pra vocês. Então, gente, vocês devem estar se perguntando aí, nossa, por que a gente ainda não gosta da Ilha? Mas é que, tipo, pra mim a Ilha é uma praia misturada com sítio, não é praia, né? Então eu acho muito o sítio, mas... Olha, a gente está no meio do mato, mas é legal até, o conceito assim de sítio, fim de mundo, acabou, largaram-se pelados. Então... Olha, tá pra vender aquele lápis. Olha aquilo! Peraí, deixa eu virar a câmera. Gente, olha isso aqui, ó. No meio do nada. Mostra aí o panorama. Será que tem gente morando ali embaixo? Ó. Tá pra vender, quem se interessar aí, olha os inscritos. Olha isso, olha, não tem nada aqui, nada. E eu vim pra cá hoje pra trazer a minha cunhada, que ela veio passar séries aqui e eles não tem carro, né? Daí a gente veio e traz eles, daqui 15 dias a gente volta buscar. Então vamos ter mais um vlog aí. Conta aqui embaixo o que vocês querem que eu mostre aqui na Ilha pra vocês, se vocês querem ver. Hoje vocês vão ver as lunas, vamos ver se é legal. Se vocês querem ver o Boquerão ou algum outro ponto turístico, me conta aqui, porque eu também não sei. Então me conta aqui embaixo se vocês querem ver que daqui 15 dias tem mais um vídeo. Ai, vamos curtir hoje, né? Ainda bem que tá sol, porque outra vez que eu vim tava mó frio. Porque eu já vim trazer ela outras vezes aqui. Então outra vez que eu vim tava mó frio, eu nem desci do carro. Mas hoje tá sol, vamos ver o que a gente faz. Já tiram rango? Rango. Olha, rango. Tamanho de dunas. Tamanho de dunas. Filmei de... Olha. Oi. Mas será possível que dunas é isso aqui? Essas orinhas aqui? Ai, gente. Tô ficando nervosa já. Olha. Jesus. São garra tapotados aqui. Meu Deus. Será que esse aí caiu do carro? Gente. Encontramos aqui umas montanhas de areia. Vamos ver se é legal. E agora? Por onde? Eu vou seguir as pegadas. Vamos. Tá super quente. Ainda bem que a gente tá de tênis. Olha. É difícil de andar. Ai, lá parece bonito. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Achamos. Daorinha até. Ai, gente. Tô cansada. Legal. Vamos ver se nós tínhamos uma foto bonita. Isso é tudo, pessoal. Sedunas tá aí pra vocês. Curtam aí. Curtam vocês que estão aí sentadinho assistindo. Porque aqui tá muito calor. E cansa muito andar na areia mole. É isso aí. A gente deixou o carro. É bem perto da praia ali, ó. Ali é a praia. E aqui mato, né? Porque é isso que tem. E ali? Entulho. E ali? A Dunas. Então, é onde o ser humano chega e caga com tudo, né? Um lugar tão bonito desse. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Já estamos indo embora. Passando aqui por Iguapi. E... É bem diferente a cidade de Iguapi, né? Tem um monte de prédio antigo e igreja. É legal. Uma próxima vez eu paro aqui mostrar pra vocês. Acho que vocês já conhecem. Mas sei lá. Vai que alguém me conhece, né? Então, a próxima vez eu paro. Vamos embora. Tá muito calor. Tá muito sol. Mas não tem guarda-sol pra ficar na praia. Vamos embora. A gente paramos aqui na cabeça da anta. Se você é trocabano, você conhece a cabeça da anta. E eu vou ali pegar água porque tô com sede. Tá vazio hoje. Nossa, quando volta do fim de semana, isso daqui é um favo. A anta aqui, ó. Bom, eu espero que essa água seja limpa mesmo. Ó. Vou beber aqui. Nossa. Que medo. Olha o zoião. Olha. Ai, que medo. Tá um clima fechado. Deixa eu chover. Oi, gente. Já cheguei aqui em casa. Já cheguei com tudo, ó. Fazendo aqui um franguinho. Vou fazer um molho branco e colocar no macarrão. Porque eu estou com fome. Porque, se vocês perceberam, eu não comi hoje. Eu só comi uma coxinha. Então, vou comer aqui. E, só pra falar que foi um bate-volta. Realmente, eu fiquei três horas na praia. Foi bem rapidinho. E, daqui da minha casa até a praia dá três horas e meia. Então, é longe, né? Mas, a gente só foi mesmo pra levar minha cunhada pra lá. Então, por isso que foi rapidinho. E, daqui 15 dias eu volto pra buscá-la. Quem sabe eu vá um pouco antes pra poder ficar lá um pouco, né? Ou vai ser desse mesmo jeito, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei. E se inscrever no canal. Me conta aqui embaixo se você tem alguma ideia de turismo na Ilha Cumprida. Porque eu não achei nada. E, até a próxima. Tchau!